O Senai São Paulo assinou um termo de cooperação com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Com isso, o Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados passou a ser uma unidade credenciada da Embrapi e irá receber recursos financeiros. O valor estimado em 20 milhões de reais será utilizado no financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que serão executados em parceria com a indústria. A gente tem a satisfação de um encontro como esse, que nós não estamos falando do momento da crise, nós estamos falando da pós-pandemia, que a pós-pandemia, a palavra de ordem é inovação. Eu gostaria de parabenizar o trabalho feito pela Fiesp e dizer a honra que eu tenho de ter pertencido como aluno lá ao Senai, de poder trabalhar junto com o Senai, com a Fiesp, com todo o setor produtivo agora e com a ciência do Brasil, comunidade científica toda, para que nós possamos trazer desenvolvimento econômico e social para o país através de ciência, tecnologia e inovação. É um prazer muito grande porque nós descobrimos ao longo dos poucos anos de vida da Embrapi que o Senai é a parceria mais perfeita para o nosso modelo operacional. A gente assina esse contrato com muito prazer porque sabemos quanto vamos avançar com a questão da inovação. Este selo traz um reconhecimento não apenas para o campo da Embrapi, mas para toda a estrutura de ciência e tecnologia e principalmente para as empresas do nosso estado e do nosso país, uma vez que esse instituto não prestará serviço apenas para São Paulo, mas prestará serviço para o Brasil. Representantes de instituições internacionais de tecnologia e pesquisa, parceiras do Senai São Paulo e da Embrapi, também declararam positiva a assinatura do contrato. Então a Embrapi tem parcerias estratégicas com Suécia, Israel, União Europeia e também Alemanha. E o ISE de materiais avançados vai poder se conectar com institutos de inovação e empresas em todo o mundo. O Senai São Paulo está mostrando uma certa maturidade nessa atuação da inovação. Isso, para mim, é um resultado de anos de trabalho aqui dentro do Senai e da equipe e todo o meu apoio para vocês. E aqui em Suíça, nós já identificamos um parceiro da indústria da indústria da indústria da indústria do campo da nanotecnologia. Então, é só um primeiro lugar para uma nova colaboração com a Inovação. Mais uma vez, parabéns! Legenda Adriana Zanotto